Alguém que te ama demais pronunciou teu nome em uma conversa que aconteceu recentemente, escuta, vou repetir, alguém que te ama e te ama muito, falou uma frase com o teu nome envolvido diretamente, eu vou te revelar o que foi, é de arrepiar o corpo todo, depois dessa revelação você vai ter que filtrar, quem é pra ficar do teu lado e quem não é, Deus que tá falando, hoje é sábado, 19 de agosto, sábado, tem uma revelação de Deus pro teu coração, fica comigo, é só você que pode impedir de receber essa bênção, fica comigo até o final, que eu vou te revelar o que essa pessoa que te ama falou de você, é fresco, aconteceu ontem, antes de ontem, é muito forte, digita teu nome que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, me siga pra revelações de Deus todos os dias e me fortaleça, dando um duplo clique que o mimo pra impulsionar, tem uma pessoa que ontem se encontrou com uma outra, duas pessoas estavam conversando, e o teu nome foi citado nessa conversa, escuta com atenção, porque tem um homem que te ama, é um homem, esse homem ele te ama e te ama muito mulher, esse homem ele se encontrou com uma pessoa da família dele, ele tava com saudade dessa pessoa, mas há um problema nessa circunstância, essa pessoa não aprova o relacionamento não aprova o amor desse homem por você, eu vejo essa pessoa, olhando pra ele diante dessa conversa, desse encontro e perguntando de você, só que ela não pergunta de uma maneira amigável, de uma maneira pacífica, ela pergunta e fulaninha lá, já conseguiu crescer na vida, já conseguiu saída, porque a tua situação não é das melhores e você sabe que é verdade, só que as pessoas que estão por fora, não entendem que Deus antes de aprovar Deus primeiro testa, e eles olham pra sua situação e te julgam, falam que você é uma pessoa que não vai vencer na vida, falam que você é uma pessoa que não consegue nada na vida, que você é uma coitadinha, e diante dessa conversa, eu vejo esse homem numa situação muito delicada, porque quando citado o teu nome, esse homem ele te ama demais, ele se viu na obrigação de te defender, então escuta, porque eu vejo esse homem pronunciando a seguinte frase com o teu nome envolvido, não fale dela na ausência dela, porque ela é batalhadora, esse homem te defendeu mulher, pensa num homem corajoso, num homem valente, num homem destemido, ele te defendeu literalmente, ele colocou a cara a tapa por você, porque é assim, Deus coloca pessoas nas nossas vidas que nos amam, nos abraçam e nos protegem, eu vejo esse homem te defendendo, eu vejo esse homem colocando a cara dele a tapa por você e questionando essa pessoa ao ponto de dizer, a escolha é minha, eu quero ficar com ela, eu não preciso da tua aprovação para a minha felicidade, foi forte, pensa numa conversa tensa, só que o importante é que Deus está dizendo que aquilo que ele uniu ninguém vai separar, então descansa o teu coração, porque alguém que te ama muito, ontem mostrou que de fato na tua ausência ele está do teu lado.